Nós temos aí uma chamada lá de Itapeva, que nós gostaríamos muito de estar recebendo ele aqui agora. Seja bem-vindo, Itapeva. Bom dia a todos. Eu sou da Câmara Municipal de Ribeirão Branco. Eu só queria aproveitar a introdução desse dia para solicitar que esse tipo de atividade fosse institucionalizada nas câmeras municipais. Principalmente o curso do módulo 2, agora, que nós fizemos hoje, para que fosse disponibilizado, solicitado nessa institucionalização, as câmeras que tivessem um kit de educação à distância, para que esse curso fosse disponibilizado com suas atualizações para as câmeras, no seu cotidiano, ou seja, os vereadores lá mesmo, através desse kit de EAD, pudessem ter acesso a esses cursos que foram ministrados pelo Tribunal de Contas, juntamente com a União de Vereadores, com a assessoria também da empresa do IGAM. Então, eu acho que, inclusive, esse kit, nós já estamos viabilizando. Nós já temos, mas vamos viabilizar para que esses cursos possam ser disponíveis para os vereadores lá da Câmara, que não puderam estar aqui no curso, mas que isso fosse institucionalizado, com uma solicitação do próprio Tribunal de Contas, e depois ele acompanharia a distância dos cursos que foram ministrados aos vereadores de cada Câmara. Solicitaria por ano um pequeno relatório das frequências dos vereadores, dos seus interesses nos cursos e assim por diante. Eu acho que esses 800 participantes é muito pouco para quem tem 6.500 municípios. Acho que esse tipo de política atingiria a todas as câmeras municipais. Então, o que eu tenho a dizer já. Eu, concluindo, dentro da Câmara, o senhor Neri, mando um abraço aí ao Luiz Marinho, e aguardo o senhor amanhã em Italares, na reunião do Parlamento Regional. Faça a palavra. É, muito obrigado a presença aí, Antônio, né? E, na verdade, Antônio, nós já estamos aí trabalhando bastante, né? A União de Vereadores, o Tribunal de Contas, o IGAM, nós estamos já encontrando alguma forma para chegar, ficar cada vez mais próximo das câmaras municipais. Você não tem... Pode ter certeza que nós estamos trilhando esse caminho, né? E a nossa proposta é justamente essa, fazer com que tenha esse kit em cada Câmara Municipal e que a gente possa atender, na verdade, os 645 municípios e os 6.909 vereadores do Estado. Essa é uma ideia, uma proposta e até, inclusive, os próprios servidores, né? Que são aí, na verdade, a cabeça de todo esse processo dentro da parte administrativa. Marinho, só lembrando que a Luísa colocou no início da aula de hoje todos os vídeos e os slides utilizados nos três, nas três aulas desse segundo módulo e na do primeiro módulo estão no ambiente virtual de aprendizagem disponível para acesso. Então, quem quiser assistir as aulas, se não pode vir numa ou na outra aula, tanto do primeiro módulo como do segundo, estará lá à disposição. Quem quiser imprimir os slides para fazer algum acréscimo, anotação, os slides estão lá à disposição. Então, mesmo quem não pode participar tem essa possibilidade, né? A Luísa já alertou no início, é importante nós lembrarmos agora. Exato, bem lembrado, André. Em relação ao Parlamento, na verdade, né? Por isso, foi exatamente por isso que nós criamos os Parlamentos Regionais, justamente para que a gente possa levar, né? Através dos parlamentos, movimentos em toda a região. Eu vou fazer uma força muito grande, né? Eu estou com algumas tarefas já agendadas para esse final de ano, mas podem ter certeza que eu vou fazer o máximo para poder estar lá nessa reunião de amanhã. Agora nós vamos, então, para a região de Pirassununga, né? Vereador Lira, é isso? Vereador Lira, seja bem-vindo, vereador. Bom dia, Marinho. Bom dia, professor André Barbi. Cumprimentá-los pelo excelente trabalho que estão fazendo. Eu, ao longo dos meus quatro mandatos, estou muito feliz em participar desse curso. Está sendo muito proveitoso. Professor André, na aula passada, o senhor, ao falar de rito especial, deixou um slide para nós, dizendo passo a passo como que deve ser seguido um projeto que é de rito especial. Eu me lembro bem que, após sendo enviado pelo prefeito, esse projeto teria que ser dado conhecimento à população, para depois ser lido na Câmara Municipal, para novamente haver pequenas discussões, eu estou falando aqui da Lei Orçamentária Anual, para depois ir para a instrução, para que tivesse audiência pública, para que tivesse participação popular, nessa sequência. porém, a Câmara do nosso município agiu cumprindo o regimento interno, ou seja, assim que o projeto foi enviado para a Câmara, ele já foi lido, já foi encaminhado para as comissões, e os vereadores só tinham 15 dias para apresentar as emendas, o que foi feito. Ocorre que, na audiência pública das emendas, houve participação popular e eles sugeriram uma mudança, só que essa mudança não foi possível ser feita por dois motivos. Primeiro, que não cabia mais emenda, não podia ser mais feita a emenda, e segundo, porque o presidente, logo em seguida, colocou o projeto numa votação extraordinária. Então, a minha pergunta é, primeiro, cabe uma ação direta de inconstitucionalidade, nesse caso, e segundo, se o presidente poderia ter começado a votação por uma sessão extraordinária e não ordinária. Passa a palavra. Vereador Lira, é importante ouvi-lo e, principalmente, escutar essa familiaridade que o senhor adquiriu na sua linguagem a partir das aulas anteriores que nós tivemos. Quando o senhor fala em instrução processual legislativa, o senhor fala em comunicação para a sociedade, isso é muito importante e tem que valorizar a compreensão que o senhor teve da importância de fazer essa atualização no processo legislativo. E, especificamente, quanto ao orçamento, no seu relato, ficou evidente o problema de não seguir o rito especial indicado na Constituição Federal. Tanto que não adianta fazer audiência pública depois que as emendas foram apresentadas ao orçamento. tem que fazer audiência pública antes que o prazo para a apresentação de emendas se encerre. Até porque, pela participação da sociedade, chegam sugestões para serem incorporadas ao projeto de lei do orçamento para 2015 e essas sugestões, elas podem ser incorporadas por emendas de vereadores. Então, é isso que ficou relatado naquela aula anterior, onde a gente tem uma sequência, onde essa sequência preserva na tramitação legislativa do orçamento a própria valorização da Câmara. Do jeito que vocês fizeram, como consta hoje no teu regimento, no regimento da Câmara, o regimento é um inimigo da valorização da Câmara porque ele não permite que o vereador atue com intensidade na definição das políticas públicas dessa matéria. Então, a minha orientação é que, para o ano que vem, vocês façam a atualização desse capítulo, que é para tramitar a lei do orçamento em 2015 para 2016 com maior fôlego, para que a Câmara possa realmente construir aí, agregar aí uma qualidade maior à definição de políticas públicas ao plano do orçamento. A outra questão que o senhor formulou, se é possível questionar no judiciário e até a constitucionalidade dessa norma, a resposta é sim. Toda a lei que não cumpre o seu devido rito no seu processo elaborativo pode ser questionado pela via da ação direta de inconstitucionalidade, até porque na Constituição de São Paulo existe também essa prerrogativa da participação popular, da democratização do processo legislativo orçamentário. Então, é possível sim que isso seja trabalhado e um partido com representação na Câmara tem legitimidade para ser o autor dessa ação direta de inconstitucionalidade. E a outra pergunta que o senhor formulou, se seria possível a votação em sessão extraordinária, aí é possível desde que isso conste previamente e seja divulgado para a sociedade a votação em sessão extraordinária do projeto de lei do orçamento. No entanto, o que eu preciso alertá-lo? E ao fazer isso eu alerto a todos também. Só é possível colocar um projeto de lei em deliberação na ordem do dia, seja de sessão plenária ordinária ou de sessão plenária extraordinária, após a sua completa instrução. e neste caso me parece, salvo uma outra informação que o senhor não tenha trazido aí na pergunta formulada, mas não teria havido a instrução completa, tanto que as sugestões apresentadas pela sociedade não chegaram a ser analisadas e deveriam ser analisadas. Então o problema não seria ter colocado em sessão plenária, mas sim ter colocado em deliberação, mesmo em sessão extraordinária, é um projeto sem que a instrução tenha sido concluída corretamente. Obrigado pelo questionamento, vereador. Bom, André, a Câmara Municipal de São Miguel do Arcanjo é o Fabrício, Fabrício Vitor, ele faz uma pergunta aqui. Bom dia, doutor André. Na Câmara em que trabalha as matérias reservadas à lei complementar são apreciadas pelo rito e quórum correto, só que não são publicadas como lei ordinária, seguindo a mesma numeração. como consequência, o município não possui nenhuma lei complementar. Como resolver tal situação? Afinal, formalmente, existem matérias aprovadas sobre o rito da lei complementar, mas não são numeradas como lei ordinária. O Supremo Tribunal Federal, ele já tem decisões que nos indicam uma solução para esse caso. Não é necessário voltar e renumerar as leis como leis complementares. O que dá para ser feito é, a partir, por exemplo, de 2015, iniciar uma série de numeração para as leis complementares próprias. Porque o Supremo já julgou ações em que se o rito foi correto e se o quórum foi observado corretamente de lei complementar, o fato de ter recebido numeração de lei ordinária não retira da lei complementar a condição de lei complementar. Então, não é só no teu município, tem estados, inclusive, brasileiros, que têm uma série sequencial de numeração tanto de leis ordinárias como leis complementares. A mesma série, ela segue sequencialmente. E aí, há um equívoco, mas é um equívoco formal. O importante é que o processo seja correto durante a sua elaboração legislativa, por exemplo, provado por quórum de maioria absoluta, que está no artigo 69 da Constituição Federal. Na tua pergunta, no teu questionamento, tu explica que foi correto o processo elaborativo. O que está errado é a mesma sequência numérica para a lei complementar e para a lei ordinária. Então, é isso. Tu não precisa voltar e renumerar aquilo que já foi promulgado e publicado. É considerado e tem status de lei complementar, mesmo que o número seja de lei ordinária. O Supremo Tribunal Federal reconhece essa situação. A sugestão que eu dou é que marque um tempo aí, por exemplo, janeiro de 2015, e inicie, então, uma nova série para as leis complementares terem numeração própria. O detalhe é que a iniciativa para essa medida ser implementada depende do Executivo e não da Câmara, porque a responsabilidade por abrir esta série sequencial de numeração de leis complementares, ela é do Executivo. André, Alessandra, Câmara de Buri. Na aula anterior, o doutor falou sobre a independência financeira das câmaras municipais. Como pode agora a sua colocação acerca da revisão geral anual ficar a encargo do Executivo? Na verdade, a colocação não é minha, é do Supremo Tribunal Federal. Isso eu falei, é uma ação direta que foi julgada de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal na interpretação do artigo 37, inciso 10. Essa polêmica toda de independência da Câmara com relação à questão remuneratória surgiu com a emenda 19, em 1998, quando a emenda 19 deu à nova redação o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. E lá, inclusive, modificou o tipo de lei. Tudo que se relaciona à remuneração nos poderes, seja judiciário ou legislativo, não se usa mais por resolução, usa-se por lei. Porque está lá escrito lei de iniciativa própria para fixar e alterar a remuneração, assegurada a revisão geral. O que o Supremo entendeu, Alessandra, sobre revisão geral? Entendeu que revisão geral ela se conecta com a ideia de irredutibilidade de vencimentos. Daí se faz a revisão geral. O que é a irredutibilidade de vencimentos? Eu tenho que proteger o meu valor real remuneratório. Se eu ganho, por exemplo, para facilitar a conta mil reais por mês e tem 5% de inflação no ano, se eu não revisar essa minha remuneração de mil reais, depois de um ano não é mais mil reais, são 950 reais porque 5% a inflação engoliu do meu valor real remuneratório. Então, para impedir essa defasagem e assegurar a realidade financeira da minha remuneração, que é a irredutibilidade face à revisão. Então, a revisão, segundo o artigo 37, inciso 10 da Constituição, tem quatro características. Ela é geral, todos recebem, não importa o poder, não importa o cargo, se é cargo em comissão, se é cargo efetivo, se é seletista, ela é geral, todos recebem. Ela é anual, tem que ser feita no mínimo uma vez por ano, tem municípios que até fixam uma data para fazer essa revisão geral. Ela é, já disse, na mesma data e o mesmo índice. Não dá para ter revisões com índices diferenciados, porque se a finalidade da revisão é repor a inflação, a inflação é a mesma para quem é do legislativo, para quem é do judiciário, para quem é do executivo. E o Supremo interpretou que como se trata de revisão, revisão é reposição da inflação, quem indica o índice revisional é o chefe do poder executivo, diferente de fixar e alterar remuneração. É possível o presidente da Câmara, independentemente do prefeito, por reunião da mesa diretora, encaminhar um projeto para aumentar a remuneração dos servidores da Câmara, independente do executivo. Então, para aumentar a remuneração dos servidores na Câmara, criar um plano de carreira para os servidores da Câmara, a Câmara tem independência, tem autonomia, ela tem como trabalhar isso aí. Se for fixar, a Câmara cria um cargo de assessor de comissões, supondo que a Câmara não tenha esse cargo, vai fixar essa remuneração e quem vai fixar é o presidente da Câmara, a mesa diretora, encaminhando o projeto. Então, fixar e alterar o Supremo Tribunal Federal, entende, é cada poder que define, através da iniciativa privativa das suas respectivas chefias. A revisão geral, aí é diferente, a revisão geral é um mesmo índice para todos os poderes. Talvez, você possa estar pensando e outros podem estar pensando, mas se o prefeito não fizer a revisão geral, aí tem ações judiciais que podem ser impetradas contra o prefeito, pela omissão legislativa do prefeito. Já tem, contra presidentes da República, já teve ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, já tiveram essas ações, já foram julgadas, inclusive, procedentes no Supremo Tribunal Federal, condenando os presidentes da República, o Fernando Henrique Cardoso e o Lula também, os dois já foram condenados por omissão legislativa no atendimento desse pressuposto. Então, aqui no Estado de São Paulo tem servidores estaduais que estão também discutindo essa questão no Poder Judiciário, mas a iniciativa, o que o Supremo falou, foi isso, foi definida como sendo do chefe do Poder Executivo. Inclusive, no Manual de Orientação dos Gestores Públicos aqui de São Paulo, o próprio Tribunal de Contas de São Paulo refere a essa decisão, embora existam posicionamentos de alguns julgados que admita que cada poder faça a sua revisão, mas contrariaria a ideia do Supremo Tribunal Federal na interpretação desse dispositivo. Então, não é o André Marinho que diz, é o Supremo Tribunal Federal que interpreta dessa forma. Perfeito, André. Vamos, então, agora, antes da próxima aqui, vamos para Caeiras, tem um vereador, um assessor querendo falar lá agora. Seja bem-vindo. Boa tarde. Pode falar? Boa tarde. Sou o vereador, professor Ed, e aqui ao meu lado, o vereador Aladim, de Mariporã. Bom dia ao meu amigo aí, o Marinho, ao professor André. No nosso município de Mariporã, não fugimos dessa situação de leis inócuas, ineficazes, sem aplicabilidade no município. Eu tenho uma pergunta e o Aladim também vai fazer uma. A minha é, como vamos fazer para que os munícipes cumpram essas leis municipais, o Código de Postura, se não temos uma fiscalização efetiva para advertir, autuar e punir esses infratores? Bom dia. Primeiramente, já é tarde, a gente chegou aqui era cedo. Primeiramente, quero agradecer pela participação do curso, tem sido de grande valia para nós, o meu já é o segundo mandato, mas concluo que eu aprendi muita coisa também que passava despercebida por mim, mas que o que vale é que estamos aqui. Eu fiz uma síntese aqui sobre algumas questões ainda que temos em nosso município de dificuldade, inclusive comigo aqui tem algumas pessoas da administração da Câmara e eu sintetizei aqui algumas perguntas e sintetizei quatro perguntas. A primeira aqui é a seguinte, se é certo fazer leis que já existem no âmbito federal, por exemplo, dia da mulher, dia do dia do sem carro, dias que já são denominados ou leis que já são denominadas no âmbito federal. Nós, em Mariporã, temos um complexo ali de quase quatro mil leis contando as complementares. Quatro mil leis. Então, você considerando isso, mais a nossa Constituição, você vê que deve ter muita ambiguidade nessas leis. E o pior de tudo é que o munícipe, que é o nosso principal fiscalizador, que chega até nós para levarmos adiante essa fiscalização, ele não tem conhecimento das suas leis e seus direitos. Então, uma das questões que eu quero fazer é a seguinte, se eu posso tramitar na Câmara por iniciativa própria ou por talvez uma comissão, fazer uma consolidação das leis do município e setoriá-las por assunto saúde, educação, que elas não sejam precisamente uma ordem cronológica pela sua data, mas que sejam numa ordem pelo seu assunto, saúde, educação, área social, interesse do transporte coletivo, tudo que é em relação. Outra questão que foi abordada aí também é que nós tínhamos um estacionamento rotativo lá e ele foi terceirizado e essa terceirização foi feita por uma empresa e essa empresa foi impugnada pelo Ministério Público porque os seus agentes não eram qualificados para fazer essas autuações. E o que me chamou a atenção também do Ministério Público é que a zona azul é criada para atender o comércio e ela estava expandida em alguns bairros que não havia nenhum comércio. E também tem uma questão que muito nos afringe em Mariporã é a questão do transporte coletivo. E a cidade de Mariporã é uma cidade que tem uma penetração do transporte coletivo muito intensa e uma área de 307 km² é grande. Porém, existem bairros que são muito próximos do centro. Então, poderia rever um contrato que foi feito um contrato para 10 anos rever um contrato colocar alguma cláusula legalmente para haver uma tarifa proporcional para até estudarmos a possibilidade de uma baldeação para uma comunidade que mal tem emprego ali. E outra questão que está em trâmite na Câmara é a questão do Banco de Horas que a Prefeitura nos levou um projeto de lei nos colocando a condição que vai trocar toda a como chama a hora extra por banco de horas. Então, nós sabemos que vai haver um grande desacordo porque pelo baixo salário muitos funcionários esperam fazer alguma hora extra para poder ganhar um pouquinho a mais. mas trocando por banco de horas nós sabemos que a hora extra então transformada em folga não vai trazer arroz e feijão para dentro da mesa dele. Sabemos que também isso tem que ser feito através de uma audiência pública referenciada numa convenção pelos sindicatos trabalhadores da cidade que não foi feita e esse projeto chegou para nós ali. Então, essas são as minhas perguntas. Obrigado. Passa a palavra. Eu vou tentar ver se eu consigo lembrar de todas elas mas começando pela primeira a primeira sobre a questão das leis não serem fiscalizadas e não serem atendidas pelos munícipes isso é importante que seja assim objeto de atenção pela Câmara a Câmara pode inclusive fazer campanhas públicas para divulgação da legislação foi falado em código de posturas às vezes nem na Câmara Municipal se tem conhecimento sobre o código de posturas então é importante fazer campanhas públicas de divulgação antes de se falar de fiscalização o Senado Federal por exemplo faz muito isso seguidas campanhas públicas de leis que estão em vigor da própria Constituição Federal para se tornar conhecida então a Câmara pode sim estabelecer numa política institucional algum tipo pelas mídias que a Câmara tem de campanha para divulgar as leis que já existem código de posturas e outras que se relacionam diretamente com o cotidiano da cidade com a postura dos munícipes então isso é uma coisa que a Câmara pode fazer para dar mais vida para as leis que estão em vigor que muitas vezes ficam escondidas e ninguém tem acesso e ninguém conhece aquilo que lá é colocado outra situação diferente é a não fiscalização da Prefeitura é a atribuição da Prefeitura para exercer o poder de polícia de fiscalização de posturas públicas de obras e ela inclusive responde por isso então cabe ao vereador ele pode ter uma postura mais efetiva de cobrança na tribuna nas comissões é possível que o vereador até convoque o secretário da Prefeitura para comparecer na Câmara e explicar porque não está sendo realizada a fiscalização das leis que estão em vigor isso tudo são ações possíveis de serem trabalhadas essa audiência pública ela é pública portanto pode ser cobrado sim do secretário porque dessa omissão por parte da Prefeitura às vezes pode ser um problema da própria lei que está mal elaborada às vezes pode ser um problema de omissão do poder executivo tem que entender bem essa situação indo para as outras questões a parte da repetição de leis no município não há necessidade de repeti-las a não ser que nós tenhamos no município uma política pública definida caracterizadora daquele município então por exemplo se o município é de colonização alemã muito forte a cultura alemã é muito forte e já tem a lei nacional que trata da cultura alemã do dia nacional da cultura alemã é possível fazer no calendário municipal também um dia para marcar na política pública do município uma atividade como um dia específico para isso ser trabalhado também pelas escolas na área cultural então se tiver uma conexão com alguma característica do município é possível eu trabalhar uma repetição de norma federal mas não há necessidade de fato tu tens razão vereador muitas leis que os municípios produzem elas são repetições elas repetem aquilo que já tem na lei federal e não há essa necessidade sobre a consolidação que o senhor falou se é possível por áreas temáticas fazer a consolidação não só é possível como é uma determinação constitucional e a sua percepção está corretíssima é por áreas temáticas e aí cada vereador pode pensar a área que ele se identifica se eu sou um vereador que me identifico com a área da educação eu posso propor e a iniciativa é possível da câmara um projeto de lei para consolidar as leis da educação porque a consolidação de leis não mexe no conteúdo consolidação de leis mexe na forma então se eu tenho 76 leis que trata de educação eu vou transformar essas 76 leis em uma e vou revogar as outras 76 leis e vou consolidá-las então isso é importante e a iniciativa é possível de ser exercida por vereador a câmara pode fazer isso com todas as leis em todas as áreas temáticas por uma comissão especial mas um vereador ele pode no seu gabinete construir esta lei de consolidação principalmente na área que ele se identifica se ele se identifica com a agricultura se ele se identifica com o funcionalismo e assim por diante sobre a questão relacionada ao estacionamento pago aí é uma questão contratual tem que entender bem como foi definido tanto o contrato como o transporte coletivo eu até salientei quando eu expliquei na aula a importância de compreender bem o problema a recomendação que eu lhe faço é que o senhor propõe audiências públicas na câmara municipal para discutir tanto a questão do transporte coletivo como a questão relacionada ao estacionamento pago porque nas adjacências tem também a cobrança desse estacionamento qual foi o fundamento utilizado para que essa cobrança fosse estabelecida talvez aí tenha pontos de fuga que foi mapeado pela empresa junto com a prefeitura para evitar que daqui a pouco as pessoas saiam do centro para ir e estacionam ali muito próximo do centro e não resolvam o problema eu não sei isso aí teria que examinar no caso concreto mas para que isso seja feito o instrumento que o senhor dispõe é a audiência pública talvez o senhor esteja pensando mas eu não vou poder fazer o projeto de lei para alterar o contrato do transporte coletivo é o projeto de lei o vereador não pode fazer mas o vereador pode ser um indutor disso ele pode provocar isso por audiências públicas chamar lá os representantes das empresas que prestam serviço na área do transporte coletivo chamar as comunidades que não são alcançadas pelo transporte coletivo por suas lideranças chamar o poder executivo e construir aí uma ponte para poder estabelecer um diálogo que revise esse contrato esse contrato pode ser sim revisado só tem que manter o equilíbrio financeiro e econômico então talvez tenha que rever aí essa matriz financeira econômica mas é possível só que aí depende do executivo essa matéria é relacionada com o executivo mas a câmara pode se colocar assim aí como um palco para que essa discussão se estabeleça e as comissões na câmara podem cumprir esse papel André antes de ir para presidente prudente que está ali nos aguardando tem uma pergunta aqui do assessor jurídico da câmara da instância climática de São Bento do Sapucaí ao tratar da importância da redação das leis foi dado o exemplo da questão da revisão geral anual em que por causa da posição da vírgula o Supremo Tribunal Federal entendeu que a iniciativa para a concessão da revisão geral anual seria de competência exclusiva do poder executivo questiona-se no caso da inércia legislativa do executivo no âmbito municipal o presidente da câmara não poderá conceder tal revisão para garantir o valor real dos salários de seus funcionários qual seria a solução para essa questão onde fica a independência dos poderes inculpida na carta magna é o que eu já comentei na pergunta anterior da Alessandra a interpretação que o Supremo fez foi aquela que eu já referi aqui a todos a medida que existe aí é uma medida judicial uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão que já tem precedentes no Supremo Tribunal Federal contra a presidência da república que também não fez a revisão geral para os servidores federais e então o caminho é esse é o caminho judicial se discute até tem ação tramitando no Supremo por possíveis indenizações derivadas disso mas o caminho é esse é o caminho judicial porque lá no Rio Grande do Sul já aconteceu isso o governador não fez a revisão e o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na época encaminhou para a Assembleia para fazer a revisão dos servidores do judiciário e foi a Assembleia aprovou o governador na época vetou e isso foi para o Supremo porque se converteu em lei e lá no Supremo surgiu então essa interpretação tem mais uma aqui do procurador jurídico da Câmara de Jardinópolis doutor Nélio Nélio Pereira quando o Executivo não prevê o tempo de vizência da lei no projeto prevê apenas entrará em vigor na data de sua publicação poderá a Comissão de Justiça e Redação emendar o projeto prevendo um prazo diferente daquele apontado pelo Executivo? Se a lei for de grande impacto naquele critério que eu expliquei aqui durante a aula lei que repercute junto à sociedade que gera consequências no cotidiano da cidade pode e deve até mensurar isso ou deve a Comissão de Constituição e Justiça trabalhar com o Executivo o envio de uma mensagem retificativa para poder alterar a vigência e prever um prazo alargar esse prazo até para proteger a eficácia da lei para ela se tornar realmente mais efetiva no papel que ela deve cumprir a partir do momento que ela entra em vigor então as duas possibilidades cabem a comissão avaliar e fazer uma emenda redacional para alterar o prazo e dar um tempo para que a lei produza sua eficácia ou então compor com o Poder Executivo uma mensagem retificativa para alterar o projeto e modificar a vigência dessa lei sob pena de às vezes ter que fazer isso depois da lei ser lei como é o caso da lei 13.019 que a Presidência da República por medida provisória acabou alterando o prazo de vigência aumentando para um ano então vamos lá para Presidente Prudente seja bem-vindo boa tarde a todos boa tarde a todos boa tarde a todos eu sou vereadora da Câmara Municipal de Emelianópolis meu nome é Snaide da Silveira Rafael e quero agradecer pela orientação de vocês doutor Marim doutor André e sou vereadora no quarto mandato a gente nunca teve uma orientação dessa agora graças a Deus estamos tendo essa orientação e estamos seguindo as orientações de vocês na Câmara nós estamos em nove vereador e quatro vereador apresentou uma emenda modificativa ao orçamento da lei da LDO para 2015 LOAS para 2015 reduzindo parcial reduzindo o percentual solicitado pelo Executivo de 30% na abertura de crédito adicional suplementar para 2000 nós fizemos uma emenda suplementar para 15% e a emenda foi rejeitada em plenário mantendo os 30% pergunto qual a atitude do Tribunal de Contas em relação a esse percentual quando o julgamento das contas do prefeito essa é a minha primeira pergunta e faço a segunda pergunta o Executivo é obrigado enviar para a Câmara para a Câmara mensalmente os balancetes da Prefeitura se ele não mandar qual atitude o vereador pode tomar a Constituição dá amparo legal para isso passo a palavra muito obrigada vereadora sobre o percentual se é de 30% ou é de 15% 10% ou 5% para o prefeito por decreto suplementar o orçamento ele é decidido na Câmara por maioria no caso relatado pela senhora se tentou uma emenda para reduzir para 15% a emenda foi rejeitada permaneceu então 30% sobre isso o que o Tribunal de Contas faz é observar se esse limite não é extrapolado porque permanecendo dentro desse limite para suplementar o orçamento está dentro do que a Câmara autorizou então em princípio é isso que vai acontecer no julgamento de contas sobre o envio dos balancetes nós temos aí uma legislação nova que é a lei complementar 131 que é a chamada lei da transparência e essa lei complementar 131 alterou o artigo 48 da lei de responsabilidade fiscal e essa orientação que a senhora está aí referindo provavelmente seja da lei orgânica que encaminhe os balancetes para a Câmara mas na verdade essa lei da transparência que é a lei complementar 131 associada à lei de acesso à informação todos esses dados relatório de execução orçamentária relatório de gestão fiscal inclusive toda a movimentação financeira da prefeitura tudo já fica em tempo real à disposição para consulta no site da prefeitura então essa formalização do envio dos balancetes para a Câmara ela fica já atendida a partir dessa legislação que é mais recente e se a Câmara não está se a prefeitura não está cumprindo com a lei complementar 131 aí sim a prefeitura pode ter algum problema com relação ao julgamento das contas porque essa lei complementar 131 exige esse procedimento da transparência associada junto com a lei de acesso à informação André então olha só vamos aqui tem mais uma pergunta aqui do da Câmara de Buri do Antônio Carlos né ele coloca o prefeito apresentou o projeto de lei alterando o prazo de afastamento do servidor para tratar de assuntos particulares constante do regime jurídico único do servidor de três anos para seis meses o projeto foi aprovado porém obteve voto de vereadores da base do prefeito que também são servidores portanto tendo interesse na matéria hoje existe algo algo para alterar esse essa situação eu agora me lembrei eu não falei no questionamento anterior sobre aquela alteração do banco de horas e das horas extras foi foram várias perguntas e eu acabei esquecendo daquela não lembrando daquela então a primeira primeira situação que nós temos que considerar aí que é importante é esse erro de percepção que muitos têm de que hora extra é uma espécie de complementação remuneratória e isso se deve muitas vezes pelo baixo valor da remuneração do vencimento básico do servidor então muitas prefeituras têm um valor remuneratório muito baixo e acabam pagando hora extra como uma forma de complementação mas a hora extra não pode ser confundida com habitualidade então a habitualidade ela desconfigura a hora extra como hora extra porque é uma contradição do nome deixa de ser extraordinária então aí tem um erro na origem na concepção do processo que é pagar hora extra habitualmente e não pode não é essa finalidade constitucional do pagamento de hora extra então na verdade para solucionar esse problema o que teria que a prefeitura fazer é o aumento do vencimento básico desses servidores públicos e se a hora extra for construída na sua lógica de excepcionalidade aí caberia sim se for essa vontade do poder legislativo criar um banco de horas para compensar e dar folga na proporção que seria o pagamento de uma hora extra então poderia pagar a hora extra em dinheiro ou poderia compensar a hora extra o senhor mesmo relatou vereador quando o senhor formulou a questão que a inconformidade dos servidores é de que retirando a hora extra vai diminuir a remuneração inclusive falou folga não põe o feijão e arroz na mesa é que esse problema está situado na origem na concepção a hora extra ela não pode ser confundida com remuneração habitual então o problema do pagamento excessivo de horas extras e que já está sendo interpretado como remuneração do servidor é porque já vem sendo pago há muitos anos desta forma e isso é um erro e não é isso que a constituição prevê no artigo 7 quando ela fala e é aplicável ao servidor a partir do parágrafo 3º do artigo 39 como sendo aplicável então aí tem uma discussão de origem que precisa ser feita realizada para a correção do problema então o banco de horas se torna um problema nesse exemplo que o senhor trouxe porque a hora extra é paga com habitualidade e aí tem um erro tem um problema e que provavelmente possa até ter sido base de apontamento por parte do tribunal está tendo muito apontamento nessa situação sobre essa última questão que o vereador traz de vereadores que são servidores públicos participar da votação de projeto de lei na câmara que gere a eles algum tipo de vantagem o que se tem hoje Marinho é que o vereador está impedido de votar um projeto de lei se este projeto de lei gerar um ganho para ele individualizado então por exemplo assim tem um motorista e ele é vereador e é feito uma reclassificação de cargos para motorista e aí ele vai ser beneficiado com isso ele está numa situação de impedimento mas quando é uma vantagem para todo corpo de funcionalismo todos os servidores vão receber essa vantagem não há esse impedimento então esse é o balizamento para esse tipo de situação então o que eles teriam que fazer então no caso porque lá aconteceu isso pelo que estou vendo aqui parece que aconteceu teria que olhar parece uma coisa complicada da gente afirmar então teria que olhar e examinar a situação parâmetro é esse que eu falei tu tens que considerar se o que a lei determina é um ganho para toda a categoria todos os servidores não há problema se a lei ela estabelece um ganho específico para um cargo e o vereador é daquele cargo aí pode ter um problema André então vamos agora para São Carlos São Carlos está chamando São Roque São Roque seja bem-vindo São Roque Boa tarde doutor André Marinho eu quero aqui em nome dos representantes da cidade de Vargas Grande Paulista Ibiúna Lumínio vereadores e assessores que aqui estão presentes que participaram desse curso agradecer em nome de todos realmente a gente eu gostaria de fazer algumas considerações porque se comentou a baixa participação num curso tão importante como esse eu gostaria de fazer uma sugestão hoje os cursos foram ministrados aí dentro de quatro horas das nove até uma uma e pouco que se estudasse para os próximos cursos dividir deixar um espaço maior para que os vereadores assessores eles tivessem mais tempo de fazer as considerações as perguntas porque estaria dando um envolvimento maior para que a gente pudesse aproveitar essa oportunidade única e tirarmos algumas dúvidas realmente a gente vê que há muitas dúvidas embora com todos os esforços dos senhores essa seria uma sugestão para que vocês pudessem estar vendo na próxima a outra sugestão seria o seguinte eu vejo que com todos esses esforços do tribunal de conta da Uvesp de vocês trazerem informação para os vereadores há uma há uma uma distância entre querer melhorar né a gente vê essa situação porque com todo esse trabalho a gente ter um percentual de 51% das contas rejeitadas de 2012 isso está demonstrando que a Câmara a maioria das Câmaras ou dos vereadores não estão fazendo o seu papel principal que é de fiscalizar isso está claro porque se a gente fiscalizasse provavelmente esse percentual deveria ser menor que é o objetivo do tribunal de conta ninguém está aí para punir ninguém gostaria de melhorar essa situação então isso está claro uma outra situação lamentavelmente doutor André Marinho eu me encontro no meu quinto mandato eu não sei o que está acontecendo a cada mandato que se passa a gente observa que os vereadores que estão sendo eleitos né o caso da nossa cidade vereadores novos de primeiro mandato e parece que não há esse entendimento da necessidade de nós melhorarmos a qualidade não dá para você discutir que você é responsável por elaborar a lei e não tomar cuidado se nós formos eu vi um vereador aí falar de quatro mil leis na cidade deles a nossa também estamos perto e acredito que mais da metade não tem serventia nenhuma leis inocuos lei demagógica e a gente não consegue fazer com que esses vereadores entendam a necessidade de melhorarmos a qualidade vota por votar faz lei de qualquer jeito lei que não tem incondicional o prefeito veta derruba veto e fica tudo dito pelo não dito uma sugestão seria o seguinte é possível o tribunal de conta fazer alguma coisa onde fosse encaminhado anualmente para todas as câmaras do estado de São Paulo um relatório onde o vereador cada vereador como uma prova ele tivesse que ele colocar todas as leis que ele elaborou que foram aprovadas e isso existisse um tipo de uma análise para que a gente pudesse estar devolvendo isso às câmaras mostrando as falhas porque a gente observa que boa vontade de vocês existe força de ajudar existe toda essa situação mas em vez de nós entrarmos andando para frente nós estamos andando para trás eu falei numa aula passada aí que entre o discurso e a prática nós estamos a uma grande indiferença e lamentavelmente nós temos que tomar quando eu digo nós vocês tribunal de conta ou buscar mudar a legislação federal alguma coisa estadual porque se nós vamos entrar cada dia que passa ou cada ano que passa numa falência maior nós estamos caminhando para uma falência maior então há uma necessidade de nós fazermos essa situação doutor André eu aproveito a oportunidade também para fazer agora além dessas considerações fazer uma pergunta nós temos um contrato de um transporte coletivo feito em 2005 onde na época houve um pagamento em dação que essa empresa tem que fornecer vale transporte gratuito para o município na época eu discuti isso falei não existe milagre isso aí vai vai dar problema no futuro hoje a empresa ela está ficando sem situações financeiras de continuar com esse contrato e eu venho cobrando uma adequação no contrato e há uma discussão eu tenho um contrato em vigência e eu não poderia mudar eu posso rediscutir esse contrato ainda dentro da vigência essa é uma situação que eu gostaria de saber se há essa possibilidade de poder fazer essa adequação dentro de um contrato em vigência ou eu vou ter que extinguir o contrato ou coisas parecidas então seria mais ou menos essa situação agora e uma outra situação a questão da essa questão do remanejamento nós estamos discutindo remanejamento no nosso município a nossa câmara aqui há alguns anos a gente mantém 1% de remanejamento mas eu fiz um levantamento doutor André e eu consegui até o tribunal de conta analisando uma conta que nós votamos de um prefeito agora recentemente mesmo com 1% há um remanejamento de 20% através de lei daí aprovada pela câmara então ainda a gente vê que o tribunal de conta poderia começar a sinalizar que mesmo a câmara tomando cuidado de manter 1% para que se tome cuidado no orçamento no orçamento fictício depois tudo bem o prefeito manda projeto de lei para a câmara a câmara discute aí geralmente aquela velha história que a maioria dos prefeitos sempre estão preocupados com a maioria e tem a maioria na câmara e a pobre e se nós pegarmos o percentual dá 20% daí com respaldo de lei esse orçamento não mereceria uma pontuação do tribunal de conta desfavorável nesse item doutor André passa a palavra e muito obrigado sobre o contrato ser revisado durante a sua vigência isso é possível e é um direito da empresa isso está assegurado lá na lei 8.666 de 1993 que prevê a possibilidade do reequilíbrio econômico e financeiro do contrato então se durante a vigência do contrato neste exemplo que o senhor trouxe do transporte coletivo surgiu um fato que desequilibre financeiramente essa relação é possível que a empresa peça então a revisão desse contrato esse diálogo aí tem que ser entre a empresa que está prestando o serviço e a prefeitura que é quem faz a concessão do serviço público então isso não tem problema é possível de ser feito sim não há necessidade de extinguir o contrato sobre o percentual de suplementação por decreto e neste caso o senhor falou que a câmara autorizou 1% e depois por lei ele acabou mexendo em 20% do orçamento prefeito municipal aí tem que ver como é que o tribunal aí eu até vou deixar essa questão para os técnicos do tribunal se manifestar pelo fórum é possível esse questionamento e eles podem abordar essa questão porque daí se é ou não o caso do tribunal considerar isso no julgamento de contas aí já precisa essa institucionalidade do tribunal de contas então o que nós podemos fazer é remeter para o fórum esse seu questionamento e aí lá no fórum os professores do tribunal mesmo da escola paulista de contas públicas e que vieram aqui no primeiro módulo eles podem lidar a orientação nesse sentido inclusive o fórum só para fortalecer aqui vai ficar até o dia 10 para que vocês possam estar utilizando do fórum e algumas perguntas caso não sejam respondidas aqui depois vão ser respondidas pelo doutor André porque nós temos ainda mais só para e para reforçar o fórum cada participante pode acessar lá no ambiente virtual de aprendizagem e tem o local específico ele formula a questão e aí é encaminhada para o professor respectivo que responde respondendo para um responde para todos exatamente como nós temos mais quatro regiões ainda eu vou chamar agora Taboão da Serra boa tarde docentes discentes colegas também eu sou Augusto Levin procurador concursado aqui da Câmara do Taboão da Serra eu tenho duas perguntas a primeira quando uma lei ela não tem a vigência a legislação é omissiva quanto a isso não existe aquele prazo de 45 dias de vacácio legis da lei de introdução das normas do direito brasileiro essa é a primeira questão a segunda questão eu tenho uma dúvida muito grande com relação a licitação porque a lei 866 ela fala sobre assessoria jurídica se manifestar sobre a legalidade do edital mas a modalidade licitatória quem determina é assessoria jurídica no caso meu procuradoria o gestor no caso presidente da Câmara ou ainda a própria comissão de licitação muito obrigado pela atenção e novamente agradeço pela qualidade do curso que está sendo muito esclarecedor obrigado pelas perguntas a primeira questão formulada é a lei de introdução às normas de direito brasileiro que é a antiga lei de introdução ao código civil que a denominação foi alterada então em função do novo código civil lá consta realmente que no território brasileiro não havendo determinação expressa em lei a lei vai iniciar a produção dos seus efeitos 45 dias depois mas essa lei que estabeleceu essa regra ela é anterior à lei complementar 95 de 1998 e o artigo oitavo da lei complementar 95 ele é expresso ao determinar a necessidade de inserção da cláusula de vigência então eu poderia te dizer que a orientação da lei complementar 95 é ter a cláusula de vigência definida eventualmente por qualquer razão se por acaso não for inserida a cláusula de vigência cai na regra da lei de introdução então as normas de direito brasileiro mas não é para usar a lei de introdução como regra a orientação é da lei complementar 95 que é especificamente para técnica legislativa sobre a modalidade de licitação a ser utilizada os parâmetros são da lei se eu estiver diante de um serviço que é considerado de comum de uso comum contrato de aquisição de um bem de uso comum a lei 10.520 indica deve ser utilizado pregão se não for com essa característica o serviço a ser contratado bem a ser adquirido aí cai nas regras gerais da lei 8.666 por valor até 8.000 é dispensada a licitação por pequeno valor conforme artigo 24 de 8 a 80 mil daí tu passa para a modalidade de convite depois acima disso tomada de preço depois concorrência então não é o gestor que escolhe o processo se adequa conforme a característica do bem a ser comprado ou do serviço a ser contratado ao tipo de licitação que a legislação federal prevê porque isso é a legislação federal que prevê a manifestação jurídica no processo de licitação é da procuradoria porque é consultoria técnica não é possível um cargo em comissão de assessor jurídico se manifestar no processo de licitação isso é consultoria técnica quem é concursado para a área jurídica na prefeitura e na câmara faz duas coisas representação judicial e consultoria técnica tanto que a orientação da consultoria técnica jurídica da câmara ou da prefeitura no processo de licitação vincula o gestor aquela orientação para o gestor não seguir aquilo que está orientado pelo profissional da área jurídica ele vai ter que fundamentar a posição dele de discordância da matéria então esse é um assunto bem importante de ser trabalhado e cabe sim olhar com atenção esse ambiente de atuação do procurador jurídico ou do assessor jurídico inclusive muitos tribunais de contas em muitos estados do Brasil Rio Grande do Sul Paraná aqui em São Paulo outros estão apontando desvio de função na área jurídica onde o assessor jurídico está cumprindo tarefas que são específicas da consultoria técnica do procurador nós temos municípios aí em estados outros da federação que inclusive tem assessor jurídico executando a dívida ativa o que não é a tarefa da assessoria jurídica então é importante sim esse teu olhar aí porque cada função tem que ser ajustada à natureza de cada cargo na área jurídica o que é cargo em comissão é assessoria chefia ou direção e o que for concursado aí a consultoria técnica e representação judicial André André temos muitas perguntas não sei se nós vamos conseguir responder todas porque o tempo já está se esgotando mas nós vamos chamar agora a Birigui né Birigui seja bem-vindo e seja bem objetivo na sua pergunta por favor em primeiro lugar em primeiro lugar parabéns ao Tribunal de Contas do Estado e ao VESP pelo curso o poder das câmeras municipais parabéns especial ao doutor André e ao doutor Marinho que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente na cidade de Arasatuba vou ser bem-sucinto e objetivo aprendemos sobre o poder das câmeras municipais eu pergunto diz que o plenário é soberano até onde vai a soberania do plenário? passa a palavra para minha colega boa tarde sou da câmara municipal de Clementina e a minha dúvida é quanto a lei de revisão geral na em Clementina o executivo faz uma lei para revisão geral dos funcionários do município da prefeitura a câmara ela faz uma lei para revisão dos funcionários da câmara e outra lei para revisão dos subsídios dos vereadores e do prefeito o senhor o senhor disse que o índice tem que ser quem decide o índice é o executivo nesse caso nós não podemos fazer as leis antes do executivo não poderia ser feito apenas uma lei de iniciativa do executivo fixando o índice geral para todos para o subsídio dos vereadores do prefeito do funcionário da câmara e da prefeitura já que o índice tem que ser o mesmo passo a palavra então sobre sobre a soberania do plenário vereador ela deve ser interpretada como o órgão máximo de deliberação na câmara então o plenário é soberano por exemplo com relação às comissões mesmo uma comissão de constituição e justiça emitindo o parecer de inconstitucionalidade o plenário é soberano para derrubar esse parecer o plenário é soberano por exemplo com relação ao prefeito tanto que se o prefeito vetar um projeto de lei o plenário pode derrubar o veto por maioria absoluta de vereadores o plenário é soberano por exemplo para tomar decisões institucionais da câmara se o presidente toma uma decisão e eu quiser e eu vereador recorro da decisão do presidente da câmara esse recurso vai para o plenário e o plenário decide não pode no entanto confundir a prerrogativa de soberania do plenário com a possibilidade de o plenário descumprir a constituição descumprir a lei orgânica e descumprir o regimento interno então eu não posso chegar num ponto de propor ao plenário que o plenário desatenda desatenda não cumpra com a constituição federal estadual lei orgânica e regimento então o plenário não é soberano para criar exceções à lei orgânica e criar exceções ao regimento interno ele é soberano para decidir conforme a constituição conforme a lei orgânica conforme o regimento interno esse é um detalhe importante e que deve ser bem compreendido pelos vereadores e servidores sobre a questão do índice revisional até pode a câmara municipal ter um projeto de lei específico para revisão dos seus servidores dos vereadores mas o índice tem que ser o mesmo e a época tem que ser o mesmo porque como eu falei a revisão é geral anual mesma data e sem distinção de índices isso está escrito no artigo 37 inciso 10 essas quatro características elas atendem a revisão geral anual mesma data e sem distinção de índices o índice é colocado pelo poder executivo na lei que ele determina e a câmara pode sim trabalhar esse mesmo índice nas leis próprias nas leis específicas tem a possibilidade de fazer uma lei geral isso a lei geral pode determinar já essa situação em vez do município todo ano fazer a revisão pontualmente pode ter a lei geral da revisão e aí isso é trabalhado com a definição dos índices apontados então isso tudo depende do desenho que cada município estabelece para que seja atendido então esse artigo 37 inciso 10 da constituição federal estamos de volta teve esse intervalozinho para que a Maria Luísa que vai fazer o sorteio estivesse junto com a gente nesse momento aqui mas eu não gostaria de terminar esse evento sem antes temos dois polos ainda Jales e Catanduva então eu gostaria para a gente poder atender a todos eu gostaria muito que Jales e Catanduva fossem muito breves então vou chamar Jales por favor seja bem-vindo Jales boa tarde boa tarde a todos presente gostaria de parabenizar a Câmara de Jales o Parlamento de Jales por ter essa oportunidade e dizer a importância desse curso para nós que é muito importante e só perder o que não teve presente gostaria de fazer uma pergunta aqui doutor André a respeito a nossa Câmara Municipal de Santa Clara do Oeste lá a nossa Câmara funciona no mesmo local onde funciona a Prefeitura e no primeiro andar funciona a Câmara e é onde é ocupado também por uma secretaria e do esporte e é onde atende também lá um secretário secretário lá da secretário do prefeito e acontece que às vezes a nossa Câmara não tem aquela privacidade às vezes o vereador está em reuniões e o presidente da Câmara e ou entra e sai de pessoas e a gente está querendo remodelar nossa Câmara no ano que vem e a gente quer saber do senhor qual o procedimento que a Câmara pode tomar para conseguir que o prefeito disponibilize a sala que possamos fazer uma entrada e dando a sensibilidade para comportar melhor a Câmara até porque a nossa Câmara ela é escada ela não tem o elevador e fica no andar e fica difícil para deficiente a outra pergunta que eu quero fazer aqui doutor André você pode ser de autoria um projeto do vereador alterando a lei de diária do prefeito a terceira pergunta é que sobre que um projeto de lei complementar pode alterar no mesmo projeto regime jurídico reorganização do quadro estrutura administrativa quero agradecer a todos vocês obrigado pela oportunidade eu passo a palavra obrigado vereador rapidamente não pode a mesma lei tratar de assuntos diferentes como nós já estudamos ali na norma que decorre da lei complementar número 95 de 1998 então eu teria que fazer aí três leis uma para estrutura administrativa outra é a lei que trata ali da organização e uma terceira lei para tratar então do assunto relacionado ao estatuto do servidor ao regime jurídico não é a melhor técnica fazer a mesma lei para alterar três leis diferentes sobre a questão das diárias do prefeito não o vereador não tem iniciativa para propor um projeto para modificar o valor das diárias do prefeito isso é matéria que é reservada ao poder executivo e sobre a câmara funcionar num prédio da prefeitura isso é algo que vocês vão ter que estabelecer aí um plano para que a câmara possa ter um prédio próprio construir um ambiente onde ela tem essa privacidade institucional onde o vereador possa desempenhar com mais segurança a sua função e onde inclusive tenha acessibilidade para todas as pessoas inclusive essas com necessidades especiais que as pessoas possam então acessar o prédio da câmara e isso é possível fazer a câmara pode compor isso através de um planejamento começando pelo plano plurianual lei de diretrizes lei do orçamento reservando dotação para isso não dá para trabalhar aí a obrigação do prefeito no atual local que a câmara está fazer essa acessibilidade uma obra de acessibilidade a não ser que exista no município uma lei que obrigue e que se não existe deveria existir uma lei que obrigue a todos os prédios a dar acessibilidade isso a legislação federal inclusive induz sobre a questão da acessibilidade de pessoas que tem então essa dificuldade de locomoção então esse caminho aí do prédio me parece ser a melhor alternativa em vez de ficar dependendo da boa vontade do prefeito a câmara tem todas as condições de caminhar com as próprias pernas andar desde que para isso faça o planejamento correto como eu falei primeiro prevendo o plano plurianual lei de diretriz lei orçamentária e aí vai num processo próprio até para a identificação institucional da câmara junto à comunidade porque hoje a comunidade vê a câmara dentro da prefeitura às vezes confunde uma câmara e prefeitura é a mesma coisa então é bom a câmara ter uma identidade física própria e institucional antes da gente ir para Catanduva um abraço para todos do parlamento regional Gilberto é um prazer enorme estar vendo vocês aí assistindo esse curso parabéns vamos agora então para Catanduva seja bem-vindo Catanduva boa tarde doutor Marinho boa tarde doutor Barbie é sempre uma alegria estar com vocês os cursos são maravilhosos muito obrigada por esse curso a minha pergunta é simples é uma só e rápida primeiro a revisão sobre a revisão anual é uma reposição e pode ser feita essa reposição abaixo da inflação ou tem que obrigatoriedade de ser no valor da inflação e outra porque aqui o judiciário aceitou essa revisão a 1% isso é correto muito obrigada passo a palavra eu quero dar um abraço na vereadora Sônia é um prazer revê-la a vereadora Sônia está sempre presente nos eventos e está sempre buscando capacitação e é uma alegria tê-la aí conosco também nessa atividade a revisão geral ela ser dada abaixo da inflação não cumpre o seu papel o papel da revisão geral como eu expliquei antes é assegurar irredutibilidade remuneratória então na medida que a inflação ela não vai sendo recuperada na composição remuneratória do servidor público ele vai ganhando menos e ganhando menos ele está fora do que a constituição diz que a constituição trabalha no artigo 39 é irredutibilidade de vencimentos então não dá para trabalhar com essa questão de um percentual abaixo da inflação o que o supremo já definiu e talvez isso tenha sido base para o que aconteceu aí é possível fazer uma compensação uma antecipação e aí quando vem a revisão a revisão considera o que já foi dado anteriormente isso acontece em muitos municípios por exemplo com o piso dos professores então nós temos em janeiro atualização do piso dos professores que é vem do ministério da educação percentual de revisão do piso e isso é compensado na hora da revisão geral senão o professor teria duas revisões a revisão do piso e mais a revisão geral anual então talvez o que tenha acontecido aí é uma espécie de compensação mas eu só posso afirmar se é isso ou não se eu tiver acesso então a esse caso específico da lei que considerou aí a revisão mas a sua pergunta vereadora Sônia se é possível fazer revisão abaixo da inflação daí não é revisão aí perde a característica de revisão revisão é o valor da inflação então vamos agora para o encerramento e vamos aproveitar que a Maria Luísa se encontra aqui quero deixar aqui o meu abraço a todos que seguiram com a gente nessa caminhada e podem ter certeza nós estamos no caminho certo ao VESP o Tribunal de Contas o IGAM nós estamos trabalhando muito para melhorar as oportunidades o conhecimento que vocês têm aí nas suas câmaras municipais Maria Luísa vamos fazer agora como que você bolou tudo isso aí o que que você planejou para esses dois exemplares aqui do doutor André então temos dois exemplares pensei o seguinte nós temos aqui a lista com todos os polos vou pedir ao doutor André para sortear um polo e Marinho sorteio outro polo e aí pedimos então para os monitores desses polos para estarem com a lista de presença em mãos porque daí eles vão dizer um número e vocês vão verificar dentre os presentes contem esses números e cheguem no nome do sorteado então o doutor André poderia pegar um e passar para o Marinho e só lembrando o livro quem quiser adquiri-lo ele está disponível nas livrarias a vereadora Sônia inclusive teve no lançamento do livro que a gente fez na Martins Fuentes aqui na Avenida Paulista em São Paulo me deu esse privilégio e outros amigos também que puderam comparecer ali então ele está nas livrarias está no site do IGAM também à disposição se vocês quiserem e tiverem interesse em adquiri-lo e agora em 2015 está saindo o livro que vai falar desse assunto da aula de hoje que é o assunto da técnica legislativa da elaboração da lei esse livro a lei o seu processo de elaboração e a democracia é mais do processo legislativo e agora esse ano está saindo o de técnica que é parte então esta da aula de hoje este polo aqui que eu peguei é Itararé Itararé então Itararé pode ir se preparando com a lista de presença eu vou pegar agora o meu aqui você vai pegar a lista você já vai anunciar não Itararé a gente tem que são sete tem sete pessoas participando quer dizer o número de um a sete pode ser dois dois então por favor o monitor poderia já ir verificando quem é a pessoa a gente logo passa a palavra aí para vocês vamos colocar o óculos aqui Taquaritinga Taquaritinga foi a sorteada então temos seis participantes em Taquaritinga seis participantes eu vou colocar metade três aí três tá ótimo então Taquaritinga também se pudesse preparar certo 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 vamos dar passar a palavra para Itararé Itararé meu nome é Ricardo da Câmara Municipal de Itararé o pessoal teve que sair um pouquinho saíram agora acho que faz cinco minutinhos e o vencedor foi o Edson Antônio Ribeiro que estava presente ele é de bom sucesso de Itararé cidade próxima aqui e foi ele que foi sorteado então sendo assim o tribunal de contas nós vamos encaminhar para o vencedor do sorteio então agora nós vamos para Taquaritinga Taquaritinga vamos pedir então para o monitor ver para a gente quem é o número três fazendo favor na lista de presença dos que assinaram dos que assinaram é de qual município por favor o monitor ela é de Tabatinga então está certo nós vamos enviar então para Tabatinga também para estar recebendo esse exemplar estava presente e a gente na verdade nós encerramos praticamente esse estudo esse ciclo de estudos que vamos colocar assim e queremos muito agradecer a todos os participantes pedir desculpas por alguma falha que tenhamos cometido aqui e tenho certeza que foi sempre de bom interesse sempre com muita boa vontade que nós estamos aqui trabalhando pelas câmaras municipais eu gostaria aí com as considerações finais que o doutor André pudesse fazer a sua fala e o seu agradecimento a todos vocês eu quero agradecer eu quero agradecer a escola paulista de contas públicas ao terminal de contas de São Paulo ao VESP pelo convite para administrar essas três aulas desse segundo módulo quer dizer que foi um privilégio eu estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho dessa experiência acumulada e principalmente formando essa parceria pela valorização e fortalecimento do poder legislativo no ambiente da câmara municipal quero agradecer a Juliana a diretora Juliana toda a equipe e técnica que nos deu esse respaldo para que esse evento acontecesse da melhor maneira possível e em especial a audiência de todos vamos agora para as considerações finais da Maria Luísa eu gostaria de em nome do tribunal de contas agradecer toda a equipe aqui do Tecreg equipe da Fundap equipe da Rede do Saber que nos cedeu esse espaço agradecer todos vocês que tiveram conosco todas as seis aulas e agradecer também aos participantes que foi um prazer ter vocês conosco muito obrigada e encerrando eu quero agradecer também a todos que participaram ao próprio tribunal que sem dúvida nenhuma tem sido um excelente parceiro o IGAM que sempre foi parceiro nosso nesse projeto e agradecer a vocês por ter me aturado aqui como um mediador que nunca tinha feito esse trabalho mas é isso aí nós temos que como dizem lá no Rio nós temos que bater o corno e cabecear então eu agradeço a todos e conto com vocês a Uvesp precisa muito do apoio das câmaras municipais nós precisamos muito desse suporte precisamos que vocês estejam do nosso lado para que nós possamos continuar crescendo a cada dia e trazendo mais oportunidade para vocês muito obrigado a todos e um beijo no coração e um beijo